Hoje vamos aprender como fazer salada quentina. Num tabuleiro de forno, começamos por colocar os legumes. Cujete, a cebola, a cenoura, o grão e temperamos. Um colorau, alho em pó e gengibre. Vinagre balsâmico, molho de soja. Juntamos sal, um fio de azeite, envolvemos bem e colocamos no forno. Enquanto os legumes estão a assar, fazemos o couscous com o dobro da água. Grelhamos o nosso frango temperado com colorau, sal e alho e fatiamos. Soltamos o couscous gentilmente com um garfo. Adicionamos os legumes assados e finalizamos com o nosso peito frango. Experimenta esta receita, é um jantar rende para toda a família. Tem marmita no dia seguinte e é delicioso. Tchau. Tchau. Tchau.